A gente fala agora que o governo do estado tem um benefício exclusivo para pessoas em situação de econômica vulnerável, viu? As famílias agora podem contar com o auxílio financeiro para o pagamento das faturas de energia elétrica por ano. A reportagem é do Emerson William. Famílias que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica têm direito ao benefício Conta de Luz Zero. Do programa Energia Social promovido pelo governo do estado. A lei que prevê a iniciativa já existe desde 2010, mas foi prorrogada pelo governador Eduardo Riedel até o ano de 2026. O secretário adjunto de assistência social, Anderson Chadidi, acredita que o programa pode ajudar na economia do lar. Nós pretendemos com esse programa aliviar as famílias de baixa renda na parte financeira para que ela possa, ao invés de pagar a conta de energia, comprar comida, comprar remédio na farmácia. Essa é a ideia deste programa. As famílias interessadas em receberem o benefício têm até o dia 10 de maio para efetuarem o cadastro, que é válido por um ano. As inscrições devem ser efetuadas via internet através do site energiasocial.ms.gov.br. O benefício só é concedido a famílias que se enquadram nos seguintes requisitos. As famílias também precisam estar inscritas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica do governo federal. O benefício também é garantido a pessoas com enfermidades que precisam de equipamentos elétricos na residência para o tratamento. O secretário adjunto da SEAD orienta quais passos tomar caso haja eventuais problemas no cadastro. Havendo qualquer dificuldade no cadastramento, você pode procurar um CRAS próximo à sua residência ou qualquer unidade do mais social existente no seu município. Há ainda um número de telefone disponibilizado pela secretaria para dar auxílio ao preenchimento do cadastro, que é o número 3314-4866. No ano de 2023, mais de 150 mil famílias foram beneficiadas pelo programa. A meta da secretaria é manter este número de cadastros para este ano.